E aí, galera, começando mais um programa Deta na Moral, sábado, seis e meia da tarde, aqui na nossa TV Santa Cecília. Agora com mais parcerias na TV Ilha do Sol, até o sul de Ilha Bela, Maresias, Bertioga, Boiçucanga. Pô, maravilha, hein? É, Facebook, Sinal de Tambor, Instagram, Sinal de Fumaça. Bom, o programa tá só começando, rola a abertura aí. Tchau, tchau. Agora sim, começando o primeiro bloco do programa Deta na Moral, vou falar com o ícone do mundo motor. Aliás, o programa na Moral tem essa vertente aí do mundo motor. Vocês estão vendo aí imagens, por exemplo, test drive com BMW, a própria Harley Davidson, Suzuki. O programa tá... É legal. Mundo motor. É isso aí. Por que eu disse um ícone? Cara, nós estamos dentro da Harley Davidson, porque eu acho que é uma marca premium de moto, acho que não existe. Não tem igual. É uma religião. Quem não conhece o Wallace, meu brother, cara, bem-vindo ao programa na Moral. Bem-vindo vocês aí com a gente. Pô, Wallace, conta pra gente, pra quem tá em casa, cara, você ganhou um prêmio. É, eu ganhei um prêmio de vendas pelo Brasil. Mas tem o nome desse prêmio. É, o Dream Team, né? Foi o Dream Team. Dream Team, mano. Não é basquete, mas é de basquete, né, cara? É, e foi um prêmio muito importante pra mim, que eu sou apaixonado pela marca, né? Não tem como, né? Não ser, né? Tenho a minha motoca. Então, eu tenho uma Ultra Limit. Ultra Limit? Quanta cilindrada? 1700. 1700. 1700 cilindrada. Provavelmente você tá vendo aí, seu carro deve ter umas mil cilindradas, né? Não, mas é bem tranquila pra pilotar. Moto grande. Moto pra viagem, né? Pra viagem mesmo. Você caiu como uma luva aqui na Harley, né, cara? Foi, cara. Eu já tinha um tempo já de moto, né? Desde Mulher, que Harley era a minha paixão desde criança. E, por coincidência, acabei falando com o Ricardo, nosso diretor aí. E tô desde quando abriu a loja aí, graças a Deus, me deu essa oportunidade. Tamo aí. Tamo junto. Aliás, um beijão pro Ricardo, pro Paulo, pela enfrentada, trazer uma marca prêmio dessa pra Santos. Show de bola. E agora uma junção com a Jeep, né, cara? Outra marca prêmio. Tamo junto. Tamo junto com a Jeep aí. Eu meio que tu é uma família, né? Toma de caras de Jeep, né, cara? Ó, parceria como ele ligou. Mostra a tatua. É, essa foi a nossa minha tatuagem lá em Milwaukee, que foi do prêmio que eu ganhei. E nós fizemos em quatro vendedores lá. Então os quatro têm a mesma tatuagem. Que legal. Foi muito bacana. Essa eu fiz lá. É verdade que é o logotipo mais tatuado no mundo? É o segundo logotipo mais tatuado. Primeiro é a mãe, e segundo é a Harley Davidson. Não tem como. Você pode fazer a pesquisa onde você quiser. Isso é real. Adoro. É real, é real. Olha, eu vou chamar outro ícone do Mundo Motor. Vocês vão ver quem é. Vem cá. Aê. Grande Gamara. César. César. Fica parceiro. São, são. Esse é o homem do Mundo Motor, mas o bate-papo com ele só... Segundo blog, não sai daí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estou junto com você também na TV Com, todo sábado e domingo. É, mas olha, muito cuidado com esse, estou junto com você, mas francamente. Estou junto com você na TV Com, todo sábado e domingo, às 11h30 da manhã. As maiores informações, lançamento, test drive, tudo o que acontece no mundo das duas e quatro rodas, alta rotação. E ó, vou te falar, o cara, ele tem o canal. Eu lembro quando saía, se eu não me engano, Saveiro, cabine estendida. Não tinha na concessionária, o homem estava andando com uma. Graças a Deus a gente tem uma boa amizade nas fábricas. Antes de chegar na loja, a gente consegue pegar alguns modelos. Qual é a novidade que você acha que vai vir agora? Porque agora se fala muito em SUV, você que veio dos Estados Unidos, né? Não é só isso, viu? E o segmento novo da Toro, da Orochi? Eu acabei de devolver a Audi Q7. Top das utilitárias esportivas, distanciadas 450 pau. Tem troco para 500? E aí na porta eu estou com a nova SW4. Ou seja, já que você está falando de utilitário, é uma pegada menor, é um carro de 200 pau. Mas se o cara quer começar nesse segmento e não tem ainda um Audi Q7, ele vai subindo degrau por degrau. É uma pedida. E o segmento que você falou, tem a Orochi, a Fiat entrou com a Toro, mas vem novidade. E o Hyundai tem uma picape no mesmo tamanho, pronta lá fora, que eu acredito que em breve estará por aqui. Olha, novidades do Mundo Motor. Olha, quando eu disse que eu ia falar com dois ícones do Mundo Motor, eu não estava brincando. O Wallace, Christian, tchau, um beijo. Tchau, legal, legal. Tchau, legal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri